Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre aqui buscando trazer temas que possam nos ajudar no nosso dia a dia e fazer a nossa vida cada vez melhor. Muitíssimo obrigada pela sua companhia diariamente aqui no Cabeça Pra Cima e também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Uma alegria ter você conosco e nós efetivamente queremos poder continuar abençoando a sua vida, levando o amor de Jesus até você em qualquer lugar que você esteja. Porque é assim, a Rede Boas Novas acompanha você, ou pelo sinal da televisão, ou pela internet e a internet nos propicia acompanhar você, onde você estiver. A Boas Novas pode estar aí, pertinho de você. Muito bom, muito bom ter você conosco. Uma outra alegria que temos e que eu gosto de registrar aqui diariamente é também ter conosco você, querido semeador de Boas Novas, você que tem orado pela Boas Novas, mas tem também contribuído financeiramente para que nós possamos estar aí buscando e alcançando os nossos objetivos. Você é indispensável. Nós contamos com você e não importa o valor com que você contribui, porque qualquer valor ele fará a diferença, porque quem vai operar esse valor é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. E ele faz o impossível, né? Com pouco ele transforma em muito e isso nos dá a certeza da vitória, a certeza da conquista, a certeza de podermos estar aqui abençoando vidas, levando o amor de Jesus 24 horas por dia. Você sabe, nós também oramos por você e pedimos ao Senhor que ele possa te abençoar, que ele possa multiplicar a semente que você coloca aqui e também que essa semente se multiplique na tua vida, enchendo você de graça, de misericórdia todos os dias até ele voltar. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela companhia de todos vocês. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que ele é efetivamente interessante e muitas vezes nós nem nos damos conta, né? Dessa questão, você deve ser como eu, como todos nós, nós gostamos, tendemos a gostar mesmo de uma vida toda organizada, toda certinha, com tudo sob controle, não é mesmo? Normal. Isso nos traz segurança, nos dá conforto, né? Nos dá uma sensação mesmo de que tá tudo sob controle. E aí, quando chega a necessidade de mudar, precisamos mudar, é até normal que a gente se sinta desconfortável. Sair da zona de conforto não parece bom pra ninguém. Mas a questão é, será que é natural mesmo a gente sentir medo do incerto? Por que que a gente tem medo de arriscar? Por que que a gente tem medo do novo? Essa é a nossa reflexão de hoje, aqui, no Cabeça pra Cima. Veja o nosso informativo. É comum que muitas pessoas tenham medo do desconhecido. Nem sempre as mudanças são bem aceitas pelos indivíduos. Segundo especialistas, o ser humano tem uma tendência natural de não querer interferências no seu território. Uma simples mudança traz a preocupação. Para essas pessoas, já é motivo de baixo desempenho, problemas de relacionamento, irritabilidade e até mesmo a infelicidade. Por medo do desconhecido, as pessoas se apegam até mesmo aos problemas. Acontece que viver é um processo de mudança contínua e toda mudança está ligada a riscos. Isso ocorre nas mais diversas situações da vida. As mudanças, às vezes, são difíceis, mas são necessárias para a nossa evolução como indivíduos. Pois é, né? Você viu aí? Viver um processo de mudança contínua. Você acredita nisso? Você concorda com isso? Ou você acha que não é bem assim? Na verdade, a gente tem os nossos pilares, né? Que nos fincam, muitas vezes, a posições. Isso tem seu lado bom. Isso tem seu lado ruim. Você tem medo do novo? Você tem medo de mudar? Você é daqueles que têm medo de arriscar? Será que você está dentro ou fora de um padrão normal do ser humano? Vamos falar sobre esse tema hoje. E para isso, gente super especial. Tenho aqui comigo o Jairo Carioca, ele que é pastor e psicanalista, né? Gosto sempre dessas, esses dois créditos. Você sabe disso. Uma alegria ter você de volta. Uma alegria minha, tá, Celeste, de estar aqui. E eu gostei do título aí que você falou sobre o especial, poxa. A recebo que é verdadeira. Gosto muito de estar aqui nesse programa. Gosto de estar com você também. No Cabeça Pra Cima tem uma boa recepção desde a portaria, né? E amigos que a gente vai fazendo ao longo, né? E é isso que você falou. A vida é desafio constante. No momento em que você deixa de viver é quando você estaciona. Estacionar não é bom, né? É isso aí. Não é bom. Às vezes a gente perde essa noção de que quando a gente para, a gente não fica no mesmo lugar. A gente está ficando para trás, né? A gente está ficando para trás. A gente regride. É, a gente regride. Isso aí. Mas vamos já já conversar um pouco mais sobre isso. Ah, com certeza. O tema é bom. O tema é bom. O tema é bom. Bom, gente, também conosco o querido André Oliveira. André, que é pastor de jovens, é também voluntário do Instituto Vida Relevante. Sempre uma alegria ter você aqui. Alegria minha, Celeste. Muito bom rever-lo. Muito bom rever toda a equipe. Muito feliz de participar do Cabeça. Sempre muito feliz porque os temas são muito bons, né? E esse especialmente. Acho que como extrato social que somos, a sociedade que se transforma, nós também acabamos nos transformando nisso, né? E deixar de se transformar, como o pastor já disse, é a ausência da vida, né? A vida implica em transformações constantes. É importante sempre lembrar disso. Pois é. Você é pastor de jovens, trabalha com jovens. Os jovens também têm medo de mudança? Ou eles gostam mais dessa coisa de mudar? Ou eles são mais... Sim e não. Eu falo também porque eu lembro de... Ainda sou jovem, eu acho. Ainda lembro das minhas transformações, né? Geralmente, quando ele sai do período da infância e entra na pré-adolescência, pré-adolescência, é a primeira mudança significativa. Porque ele sai de um controle absoluto dos pais, né? Onde os pais decidem a roupa, onde os pais decidem aonde vai, como vai, o que vai fazer. E aí ele começa a ter as primeiras decisões. Então, é a primeira mudança que sempre é positiva, de algum aspecto. Mas a partir daí, as mudanças se tornam cada vez mais intensas, né? Mais duras em alguns casos. E aí vem a questão do medo também. Porque o ser humano, de maneira geral, e isso na antropologia bíblica a gente percebe claramente, ele sempre tem o medo do novo por causa da confiabilidade que ele tem na estrutura que ele já tem, no status quo que ele está acostumado, né? Então, se eu vivo aqui no meu mundinho, no meu grupo de amigos e eu, de repente, preciso ir para um lugar, isso vai gerar algum desconforto. Embora, por causa da juventude, ser exatamente esse tempo de apostas, de experiências, de desafios, embora isso gere um desconforto, por outro lado, também gera uma expectativa. Eu tenho medo de mudar, mas, poxa, mudar pode ser algo legal. E aí há essa transição, né? De um lado eu estou achando isso muito bom, do outro lado eu acho isso meio desagradável. E quando a gente lida bem com isso, a gente passa pelas duas sensações e consegue entender que isso é a etapa natural da vida. Só que, às vezes, o jovem também se perde em uma dessas duas, né? Ou ele não consegue mudar, ele fica para trás naquela geração, ou ele quer mudar o tempo todo porque ele não encontra satisfação em nada. E aí ele fica para frente, mas na frente ele também não encontra sentido em estar ali. Então, precisamos ver essas duas vertentes, né? Acredito que seja por aí. É isso aí. Quando eu crescer, eu quero ser assim, igual a Bré, né? Advogado. Muito bom. Ele trouxe muitas questões aqui, né? Própras da psique. Como essa questão da mudança, né? Da adolescência. Eu só discordo no ponto, né? Da questão da transição. Porque essa transição, na verdade, não surge na adolescência para a juventude. Ela surge bem antes, né? É que os pais vão permitir a partir da adolescência. Quando, na verdade, os pais já deveriam permitir essas escolhas, né? A escolha do vestido, comer. Isso bem antes na infância. Freud costumava dizer que a criança é o pai do adulto. Então, tudo que está instituído de medo, de fobia em um adulto, surgiu a partir da infância. Algumas coisas vão vir à tona, outras não. Vai depender da clivagem daquilo que se faz. Às vezes, uma pessoa que tem uma vida normal, né? Supostamente normal, vamos botar assim. E aí ela passa por um assalto. E esse assalto vai trazer diversas fobias, né? Como agarofobia, como surto do pânico. E parece ser uma coisa nova. E, na verdade, não eram. Coisas que já estavam lá dentro. Medo do escuro, por exemplo, né? Medo do escuro, verdade. E que foram despertadas a partir daquilo que a gente chama de um gatilho. Porque, muitas vezes, muitas pessoas passam pela mesma situação. Aí, umas, elas se freiam. Outras, não. Esse é o segredo. Por que a mesma situação faz com que pessoas tenham respostas diferentes? É por conta das questões internas. As questões internas. Então, as fobias, elas, na verdade, são medos que já estão dentro de nós. Só que os medos, né? Esses medos, de forma normal, faz parte da vivência, né? Quando é que o medo do novo começou a surgir? Você tem um filme infantil que são os crudes, que mostra a resistência do chefe, né? Para tudo aquilo que é novo. Porque ele fala, novo é morte, novo é perigo. E aí ele não quer sair da caverna. O tempo todo. Então, o Platão, e os crudes, é muito interessante assistir esse filme com meus filhos, que ele faz uma referência à caverna de Platão. Que o que é a caverna de Platão? É o novo. Onde o sujeito que está acostumado com uma verdade que nada mais é do que são sombras. E aí Platão fala que a filosofia, ela nasce do espanto. Ela nasce do quê? Daquilo que a Celeste costuma fazer aqui e em casa a gente ria. Ela faz assim, uau! Tudo que é novo, ela fala, uau! Então, assim, a filosofia nasce do espanto, nasce do assombro. E isso é muito significativo. Quando o pastor André fala da antropologia vetrotestamentária, e você pega a antropologia que você, no Antigo Testamento, não está a presença da eternidade da alma, tudo que o sujeito tem é o aqui e agora, então você tem uma resposta totalmente diferente dessa antropologia vetrotestamentária para a antropologia neotestamentária, porque você já tem a possibilidade de uma eternidade, de um além, então você já começa a surgir, assim, uma possibilidade de procrastinar. De deixar a vida depois, né? Exatamente. E quando o Antigo Testamento, Davi fala, eu tenho que fazer isso agora. Se eu tiver que louvar o Senhor, eu tenho que louvar agora. Então, o sujeito que tem isso, e aí você pega o Antigo Testamento, como é construído, cara, eu fico perguntando como é que aqueles caras conseguiram sobreviver. Porque era sempre desafio, e mais desafio, mais desafio, é Egito, é escravidão, é deserto, sai, deserto é Josué, e tem que atravessar rio e tal. Então, essa dinâmica, é essa dinâmica que mantém a nossa mente funcionando. Pois é, e é interessante, né? Porque às vezes me parece que tem uma incoerência na proposta humana, parece só. Porque a vida, ela é assim, a vida, ela é cheia de mudanças o tempo todo, né? A gente, eu agora, com certeza, já não sou a mesma pessoa da pessoa que entrou nesse estúdio há poucos minutos, né? Porque são coisas que acontecem, que interferem, que vão fazendo com que a gente mude, sem contar a própria cronologia do tempo, né? As células, etc. Isso é da forma filosófica, né? Pois é, e aí, mas assim, apesar disso, e da gente até saber disso, o ser humano, ele gosta muito das estacas fincadas, né? Do certo. Ele se ilude que ele pode controlar tudo, que ele pode organizar tudo e garantir que esse mundo seja super organizadinho, sob controle, né? A Adriana fala isso do status quo, né? Pois é, isso é incoerência mesmo, não é? Como é que é? Eu não sei se seria da incoerência, parece até que seja, mas eu acredito que é por causa dessa natureza humana que temos que, de alguma forma, foi deformada pelo pecado, né? Então, me parece que o homem, ele, a partir do Éden, ou a partir da saída do Éden, ele perde um pouco o verdadeiro sentido, a verdadeira essência. E aí, ele vai acabar encontrando em outras questões, respostas para isso, né? Fundamentos para isso. Então, é aquela velha história do mendigo com o saco, né? O mendigo, ele tem o saco lá, que só tem lixo. Mas se você tentar tirar o saco dele, ele vai falar, não, não tire isso aqui, minha vida depende disso aqui. Mas não tem nada ali. Só que na construção de vida dele, como o pastor Jair falou muito bem, na construção histórica, naquilo que ele vivenciou, aquilo ali representa alguma coisa. E a gente acaba lidando de maneira diferente por causa exatamente desse extrato anterior, né? Do que a gente passou, do que a gente deixou de passar. Então, eu acredito que se dê a isso. E cada um de nós tem, por um lado, esses pilares que nós fincamos, né? Que são da natureza humana. E aí, entra um fator interessante. Muitas vezes, nós religiosos, fincamos esses pilares em nome da religião, mas eles continuam sendo de natureza humana. Porque nem sempre Deus é que estabeleceu esses pilares, né? E a gente acaba usando Deus para se esconder atrás disso também. Aliás, ele deixa muito claro para a gente. Ele diz, não tenham medo, confiem, né? Confiem. É a própria palavra de Deus que diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, mudem, mudem, né? Mas mudem mudando o pensamento e isso vai te dar um processo de mudança com consistência, com segurança, essa questão toda, né? Isso é efetivamente super interessante. E quando a gente fala de mudança, quando a gente fala do novo, né? Parte do nosso tema de hoje, a gente está falando do medo, né? Falando do medo. O medo que é inerente ao ser humano. Vocês já disseram aqui, o medo, na verdade, ele não nasce com a gente, mas a gente depois desenvolve. A gente vai aprendendo a ter medo, né? De uma forma, talvez, até subliminar toda uma bagagem aí que nos faz as nossas vivências, as nossas experiências, que vão criando esses medos. Na verdade, todos nós carregamos o saco do mendigo. Todos nós carregamos um saco de lixo e que a gente tem muita dificuldade de jogar fora, né? A gente carrega aquilo, às vezes é um peso na vida da gente. E quando a gente percebe que é lixo, quando consegue perceber que é lixo e que se alivia daquilo, é um processo extraordinário, né? Se a gente estivesse aqui com a Ana Paula, eu ia dizer que a gente nasce com esse medo. Medo cientista. Porque isso também tem a ver com uma memória genética, né? Nós temos, como eu citei aqui, nós temos o caso aí da... Eu vou esquecer um pouco desse homem adâmico, porque ele também é edêmico. Mas nós temos uma evolução da humanidade, né? Esse homem que sai da caverna, então esse homem que tem o medo dentro dele, instituído. A sociedade é uma questão nova, é uma formação nova. Nós ainda estamos aprendendo a viver em sociedade, né? Então, hoje nós falamos, por exemplo, de quando o Freud escreveu o mal-estar na civilização, nós falamos hoje de mal-estar na atualidade. Então, nós vivemos o momento das facilidades, né? Hoje nós temos aplicativo para tudo. Hoje nós temos uma facilidade, nós temos uma falsa quietude. E me parece até aquele verso, se eu não me engano, que Paulo quando fala, quando vos disseram, ah, paz e segurança, né? Então, a gente está vivendo essa falsa paz, essa falsa segurança, por tudo aquilo que nós temos. Só que dentro de nós continuam essas instâncias, como o pastor André disse aqui, que são as questões do medo. E aí, em algum momento, isso se desperta. Agora, o que a gente precisa deixar claro, Celeste, é que esse medo da qual nós estamos falando é o medo natural, né? Agora, o debate aqui se propõe a falar daquilo que não é natural, que é a neofobia, né? O medo do novo. E aí, sim, você tem uma questão que passa a ser patológico. Então, fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, porque a gente já precisa dar a nossa paradinha, e a gente volta, e a gente volta falando sobre isso. O medo é amigo ou é inimigo? Como é que é essa história, né? Porque a gente fala, medo é propulsor, a gente precisa ter medo, né? Assim, esse medo frio na barriga, isso é salutar muitas vezes. E aí, como é que fica essa história? Afinal de contas, o medo é amigo ou inimigo? Ou já pegando a sua deixa aí, quando é que ele vira inimigo, tá? Vamos para o intervalo. Medo do novo. É o nosso tema para reflexão hoje aqui. Você tem medo do novo? Você tem medo de mudança? Mas olha só, eu quero que você pare e pense, porque muitos de nós dizemos, não, eu não tenho medo de mudança. Mas quando a mudança chega de verdade, a gente treme. Não sabe lidar com ela, né? A gente deixa se dominar pelo medo do inesperado, né? Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim? O medo é amigo ou inimigo? Como é que é isso, meus queridos especialistas? Eu lembro da faculdade de Direito, primeiro período, né? Eu aprendi uma coisa. O professor chegava para a gente e falava assim, isso é que pode, não pode? A pessoa falava sim, não. Ele falou, aprenda uma coisa, tudo depende, né? Então, depende. Eu não consigo me desvencilhar dessa ideia. Depende, acho que depende. Depende porque, me parece que, e aí o doutor Jair pode falar disso de maneira mais precisa, me parece que o medo, ele tem um aspecto protetor, né? Porque você teme, ainda que instintivamente, de alguma forma, alguma coisa que é nova, porque você não sabe se aquilo vai fazer mal, se aquilo vai fazer bem, então você tem esse temor. Eu acho que isso se torna um grande problema quando ele passa a ser um impedimento, um impedimento absoluto. Poxa, eu tenho tanto medo disso aqui que eu não vou, né? Eu tenho medo de sair de casa, então eu não vou sair de casa nunca mais. E aí se torna um problema. É impossível. Hoje a gente não tem medo de sair de casa no Rio de Janeiro. A gente sai de casa e as pessoas morrem assim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Igual a perdida de assaltos e tantos outros episódios de violência. E eu acredito que quando a gente falava aqui da questão do lixo, né? De carregar o lixo, é muito do que Jesus propõe para nós. Olha, eu sei que vocês têm medo, eu sei que vocês têm essa bagagem, mas abre mão disso tudo, deixa comigo. Me dá a sua bagagem que eu vou te dar a minha. Porque a minha é muito mais leve, a minha é muito mais tranquila para você carregar. E aí comigo a gente pode ir um pouco além, a gente pode ir um pouco distante. Quando eu olho para a percepção vetorotestamentária de Deus, me parece muito interessante que quando Deus se revela a todas essas pessoas no Antigo Testamento, ele sempre causa uma transformação total da realidade deles. Quando ele se revela para Abraão, ele tira Abraão lá da Suméria, da Suméria é idólatra e tal, e leva Abraão para um lugar que ele nem sabia onde era. E Abraão vai. No meio do caminho dá um monte de problema. Mas ele chega lá. E esse que é o principal, é o diferencial. Porque a gente tem medo dos problemas no meio do caminho. E sempre terão. Só que a gente precisa entender que Deus vai garantir que a gente chegue lá. Da mesma forma foi com Moisés, trovesando o mar. Da mesma forma foi com o Jacó, que estava acostumado a ser o segundo lugar. E agora Deus fala assim, não, agora você vai ser cabeça de uma nação. E aí é esse processo de transformação contínua. Porque todo esse processo, em todas essas questões, você tem uma decisão a ser tomada, mas tem uma responsabilidade com a decisão que você toma. Você vai, você vai. Vai mudar tudo. Olha, você está saindo aí da sua zona de conforto. Saindo da sua segurança. Mas e agora? Vai e acabou? Tem uma responsabilidade com relação a isso, né? É o pressuposto de tudo que você citou, é a confiança em Deus, né? O que nos dá efetivamente coragem de ir em frente, coragem de caminhar, coragem de enfrentar o desconhecido, né? Segurança nele, segurança nele. A Bíblia fala assim, e é psicologia. Você falou uma coisa interessante, né? O novo e o desconhecido. A neofobia é o medo do novo, não é o medo do desconhecido. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque o novo seria remetido a uma vivência já experimentada. Exemplo disso é relacionamento. Algumas pessoas vivem verdadeiros relacionamentos fracassados, né? Nietzsche vai dizer isso, que me acusam de ter acabado o meu casamento, mas ninguém questiona do quanto o meu casamento acabou comigo primeiro, né? Então, tem pessoas que estão sofrendo e não se propõem a um novo relacionamento porque tem medo de vivenciar novamente as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Então, assim, o medo do novo é o medo de uma nova resposta para um problema já conhecido. Posso interromper você, atrapalhar você na linha de raciocínio? Deve. Porque, assim, sabe, Jairo, tem uma coisa que eu sempre coloco, e coloco porque é uma aprendizagem de vida, né? Um aprendizado mesmo para mim, na minha vida pessoal, é o quanto uma experiência, ela pode ser limitadora. Eu tenho falado isso aqui várias vezes, várias vezes, né? E não é para destruir com a experiência, não é fazendo pouco caso da experiência, não é nada disso. Experiência, ela é importantíssima, mas desde que ela concilie alavancar a gente, fazer a gente olhar para a questão, mas entender que um novo momento, viver isso... Eu nunca tinha parado para pensar nessa coisa, né? Da diferença do novo e do desconhecido. Mas, assim, você é um novo momento. Mas, cara, é isso, é um novo momento. Ele é novo. Você já tem uma bagagem para vivenciá-lo novamente, né? Você vai, talvez, conviver com novos parceiros, novos fatores, novas condições. Então, aquilo que você viveu, a experiência, ela é só um condicionante. Ela não pode ser a tua verdade num novo momento, né? E aí, pegando aqui a fala do pastor André, você tem o exemplo do novo e do diferente com o Moisés e o povo de Israel. Voltar para o Egito era extremamente angustiante para o Moisés devido à experiência que ele já havia passado no Egito. Ele teve que fugir de lá. E voltar não era só voltar para o Egito, mas era encarar aquele trauma de 40 anos atrás que ele não solucionou. Ele fugiu, né? Enquanto que sair do Egito para o povo de Israel era algo diferente. Eles nunca tinham saído. Então, o novo e o diferente é isso. Quando você vivencia... Celeste, boa parte das pessoas, quando chega em clínica, que estão sozinhas, não estão sozinhas por opção. Estão porque têm medo de se relacionarem novamente. E aí, sim, por conta de traumas, por conta de uma experiência negativa, que você disse muito bem claro aqui, que vai paralisá-la, que vai condicionar. Então, ela acredita que vai sofrer de novo. Ela acredita que não vai ser feliz. Ela acredita uma série de coisas. Aí, a psicologia cognitiva comportamental vai trabalhar muito bem essa questão das crenças, né? A pessoa se apega a crenças, faz disso uma verdade e se estaginiza. Perde grandes oportunidades, né? Perde grandes oportunidades de verdade, de verdade. Muita gente deixa de, por exemplo, viver um grande amor, viver uma nova história, né? Viver a vida por conta das suas experiências. E é disso que a gente está falando aqui hoje, né? É disso que a gente está falando. Como lidar com esse medo, né? Esse medo, não medo natural, medo que nos permite dar uma paradinha e dizer, vamos olhar o ambiente que eu tenho na frente. Vamos ver os prós e contras. Vamos analisar essa história e ver com o que eu tenho que lidar. Isso é positivo, né? A gente está falando desse medo paralisante. A gente está bom. É tipo assim, eu não vou sofrer, mas também eu não vou viver. Eu não vou ter a chance, não vou me dar a chance de ter uma grande descoberta, de ser bem sucedido, né? De fazer uma coisa diferente e tal. Quando, aquela história que a gente tem do ovo em pé, né? Quando, quem foi que colocou lá? Colombo. Colombo, Colombo, Colombo. Quando Colombo, nem ninguém podia colocar o ovo em pé e Colombo vai e quebra. Alguém diz assim, ah, mas assim também, ué, e quem foi que disse que assim não podia? Você colocou uma questão interessante, quando a pessoa diz assim, eu não vou sofrer. E nessa afirmativa, na verdade, está uma negação, porque sofre. Ela já está sofrendo. Ela já está sofrendo. Ela só está perdendo a oportunidade. Ela só está negando. E perdendo a oportunidade de viver uma coisa diferente. Até com medo de um sofrimento diferente, né? Exatamente. São sofrimentos distintos. E, se você me permite, Celeste, eu queria fazer uma pergunta até para o pastor Jário, mas é uma pergunta mesmo, porque eu achei muito interessante a ideia de definição do medo do novo e do medo do desconhecido. É se ele não percebe que, talvez, em algum momento, em alguns casos, esses medos possam se encontrar, né? Às vezes, o novo acaba trazendo o desconhecido também e o desconhecido possa trazer algo novo. Mas o desconhecido que a gente está falando, né, seria o resultado, seria aquilo que você não tem como prever. Só que, quando o sujeito vai para um relacionamento, ele traz coisas já dele. Entendeu? Ele já está trazendo coisas dele. Então, na primeira vez, por exemplo, uma pessoa que vem de relacionamento onde havia muita agressão verbal, na primeira vez em que o outro falar um pouquinho mais alto, aquele falar mais alto vai trazer com que toda aquela agressão venha à tona. Aí, a pessoa já faz o quê? Eu sabia. E aí, pronto, já rompe. Está vendo? Eu já fiz besteira outra vez. Eu não devia ter feito isso, né? E quando, na verdade, não era nem a questão... Eu não devia ter partido para um novo relacionamento. Mas eu tenho que buscar essa minha história e dizer, eu posso lidar diferente com esse negócio. E até assim... Calma, vamos falar mais baixo. Vamos, né? Então, vamos tomar uma atitude que corrija o problema e não que me aprisione. Deixar eu tomar uma atitude que vai me aprisionar. E muitas vezes, Celeste, esse novo relacionamento, não é um novo relacionamento onde eu pretendo, onde eu desejo ser feliz, mas é um novo relacionamento como forma de fugir do anterior. Aí não dá certo. Aí não vai dar certo também. É por isso também que tem tanta gente que casa uma, duas, três, quatro, dez vezes, né? E continua casando e nunca vai dar certo. Está carregando seu saco de lixo. Não muda a sua história, né? E aí não vai adiantar. Vai casar cem vezes e não vai dar certo. O problema não é o cônjuge, é ela, né? É só os sacos de lixo. E o interessante é que vai acumulando mais coisas. Eu queria até trocar o saco de lixo, que eu acho muito agressivo, pelo saco de pedra, né? O Renato Russo, ele tem uma música que ele diz assim, Perdi quase 29 amizades por causa de uma pedra em minha mão. Isso remete muito à mulher adulta, né? Que quando ela chega, você tem uma multidão raivosa com pedras na mão. Jesus confronta todos eles com silêncio. Não sei se eles largaram as pedras, não sei se eles voltaram com as pedras, Mas a gente anda assim, com pedra na mão, esperando a primeira oportunidade para acertar aquela pedra em alguém. Quando, na verdade, essa pedra é para nós mesmos. São as nossas coisas, são as nossas angústias, são os nossos medos, são as nossas raivas. Eu quero falar depois também sobre a neofobia na infância. Aham, tá legal. A gente pode falar sobre a neofobia na infância. E eu acho que o tempo da gente falar pode ser esse tempo agora. Eu só queria também assim ampliar um pouco para que haja o entendimento de que nós não estamos falando só de relacionamento. Exatamente. Não estamos falando só de relacionamento, não. Nós estamos falando de tudo na vida. Nós estamos falando do enfrentamento, por exemplo, do desemprego, que é uma coisa que está acontecendo muito no nosso país agora, né? Nós estamos falando não necessariamente do desemprego, mas da sua insatisfação com 500 coisas que estão acontecendo na sua vida. Às vezes você está num ótimo emprego, que pode te dar grana, que pode te dar inclusive status, mas que não te traz felicidade, que te causa angústia o tempo todo. E aí, o que é que você vai preferir? Manter status, dinheiro, etc., ou ser feliz, né? Exatamente. Tem tudo isso. Às vezes a gente está falando de relacionamento, mas a gente está falando de tudo na vida, da nossa postura diante da vida, né? Da nossa postura diante da vida. Eu lembro de mais uma experiência, né? É interessante quando Deus me vocacionou para o ministério, isso há 15 anos atrás, e eu deixei isso de lado, né? Durante um bom tempo, e somente há seis anos atrás eu resolvi aceitar o desafio de ir para o seminário. E quando eu fui para o seminário, muitos medos vieram à minha mente, né? Poxa, mas será que eu vou ter condições? Será que eu vou conseguir? Passar por esse período, pô, será que fazer outra faculdade agora? E foi interessante porque foi um passo de fé, de alguma forma. Não, mas eu creio que Deus está me impulsionando. E eu vivi todas essas dificuldades, né? Dificuldade financeira, dificuldade de tempo, dificuldade organizacional. Mas consegui. E a partir daí, outras experiências, né? Eu lembro quando eu deixei o trabalho em uma estrutura empresarial e fui para o ramo liberal, ser profissional liberal, foi muito interessante, porque nessa estrutura empresarial eu tinha um ótimo salário, eu tinha uma estrutura muito boa, eu tinha um plano de saúde, uma série de benefícios, mas eu precisava ter algumas atitudes moralmente duvidosas, moralmente dúbias. E isso me incomodava profundamente, porque eu falava assim, poxa, eu não posso agora que eu reencontrei Jesus, agora que eu me encontrei nele, eu não posso mais viver como ele não se agrada. Então, eu vou sair dessa estrutura. Poxa, mas você vai abrir um escritório do nada, você vai viver com o quê? Você não vai ter salário, você não vai ter nada. Falar, mas eu estou dando esse passo de fé aqui. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Passei muitas dificuldades nos primeiros meses, muitas, todas as que eu imaginava e até algumas que eu nem pensava. Mas depois disso, isso fez tão bem para mim que eu pude perceber que eu não preciso ser escravo de emprego nenhum, porque não é dinheiro que move a minha vida. O que move é essa satisfação que Cristo dá, pelo menos na minha experiência. Então, eu acho que tem muito disso. O pastor Neu Barreto tem uma frase que eu acho muito interessante, que é que tem gente que morre antes da morte chegar. E é isso, a gente não consegue vivenciar o novo, a gente não consegue experimentar novas felicidades, a gente não consegue romper com as pedras que a gente carrega. Então, a gente, na verdade, não está nem vivendo mais, é só uma existência. Estou aqui respirando e tal, consumindo algumas coisas, mas não vivo por causa desse medo. Passar pela vida dessa forma, acomodado, sem experimentar, sem ter alegria, sem ter prazer na vida, na verdade, isso não é a vida plena e abundante que Deus preparou para a gente. Não é essa a vida que Ele quer para a gente, não. Ele quer uma vida que muitas vezes tem desafios como esse, desafios de dizer. É por isso que a gente fala e que a Bíblia fala que andar com Deus, essa decisão é uma porta estreita. É uma porta estreita, porque você tem que ter coragem. Eu não gosto da expressão, eu posso dizer, tem que ser muito humano, porque o pessoal diz, tem que ser muito macho, né? Mas tem que ser muito macho, tem que ser muito fêmea. Tem que ser muito macho, tem que ser muito fêmea para você tomar a decisão de passar pela porta estreita e ter uma vida, uma vida honrada, uma vida digna e que também é sim. E na verdade, essa é a vida de sucesso. O que mais traz alegria, o que mais traz o prazer de viver não é necessariamente o dinheiro, né? O dinheiro, eu sei que tem muita gente que diz que tá bom, não traz felicidade, mas compra. Compra não, né? Compra não, porque a felicidade a gente não compra. Gente, eu já preciso ir para o meu intervalo, eu vou para o intervalo de novo e volto. A gente volta falando aí do tema que você colocou, Jairo. E aí eu queria também que a gente pudesse falar um pouquinho sobre como vencer esse medo, né? Esse medo que é o medo paralisante, esse medo que é o medo que nos faz vegetar e não viver, esse medo que nos faz passar pela vida, né? Porque tem um preço. Ah, tem, né? Mas vale a pena pagá-lo. Vamos para o intervalo. Gente, a gente tá aqui falando sobre o medo do novo, né? Tanta coisa para a gente falar, porque é um tema que mexe com muitas dimensões, né? Mexe com muitas coisas do nosso dia a dia. Quando a gente começa a querer trazer os exemplos, é uma multiplicidade de exemplos, é um negócio, assim, extraordinário. Mas só para a gente não perder a nossa linha, tem um tempo, a gente vai ter que trabalhar nesse tempo, você queria comentar sobre? Eu estava falando sobre a dificuldade de ser profissional liberal, né? Dentro de uma sociedade, especificamente o Brasil, né? Que você tem uma CLT extremamente paternal, né? Então, o sujeito que não tem a carteira assinada é como se ele não tivesse uma identidade. E até mesmo você vê que a carteira de trabalho substitui a identidade. É verdade, é verdade. Substitui a identidade. Então, assim, ser profissional liberal, eu até estava ouvindo você e o André falando sobre a questão da coragem, eu acho até que é muito mais do que ter coragem, porque a coragem é aquela atitude do absurdo, é o momento, eu vou fazer. Só que esse eu vou fazer hoje, preciso que eu vou fazer amanhã e amanhã, né? E aí algumas décadas passam e você tem que fazer todo dia. Então, eu acho que muito mais do que ter coragem tem que ter resiliência. Você tem que resilir todos os dias. Eu vou insistir, eu acho que a gente tem que ter coragem, porque a coragem nos faz dar o primeiro passo. Agora, coragem não é um movimento cego, coragem é um movimento responsável, é um movimento que requer você dizer o quê? Eu vou fazer como, quando, onde, por quê? Requer também um fator de planejamento. Planejamento não dá segurança, ele só ajuda você a saber por onde você vai. Os desafios vêm, né? Os desafios vêm, ele pode dar errado. Tem que ter resiliência, porque você vai, sim, esbarrar num monte de questões. Também isso é bíblico, no mundo tereis aflições e a gente tem o tempo todo, né? Mas a gente tem que ter bom ânimo. Bom ânimo é resiliência. Agora, o interessante é que você cresce com isso, né, Salaix? Completamente. Quando eu deixei também o meu ambiente de trabalho, alguns anos atrás, né? E falei até para a minha família, eu vou ser profissional liberal. Então, assim, o primeiro choque era próprio da família, né? É isso aí. Isso sustenta? Isso vai dar sustento? Isso não vai? E se acontecer isso, acontecer aquilo. Então, assim, você precisa lutar tudo isso. Então, assim, deixando claro para o telespectador, né, como você deixou, trabalhou bem o tema, coragem não é ausência de medo. O medo está ali presente, mas coragem é o medo controlado. Exatamente. Você aprende a controlar os seus medos. E aprendendo a controlar os medos, você vence os desafios a cada dia. Como que a gente consegue controlar esse medo? Como vencer essa barreira, né? Como não permitir, com toda a bagagem que a gente traz, que esse medo, ele nos paralise, nos impeça de realizar? Eu acredito que com algumas ferramentas, né? Uma delas é tendo a real percepção das coisas. Quando eu olho para uma situação pretérita que eu vivenciei, que isso trouxe experiências negativas, machucou muito e tal. E eu olho para trás e eu entendo que eu preciso vencer isso, eu posso vencer isso. Mas quando eu olho para trás e eu entendo que eu jamais vou vencer isso, muitas vezes eu me prosto diante dessa situação e eu não consigo vencer. Então, é a percepção correta daquilo, né? Não é porque eu tive um relacionamento ruim, a gente usou o exemplo do relacionamento, que todos os meus relacionamentos vão ser ruins. Não é porque a minha primeira experiência profissional foi uma experiência muito ruim, que todos os empregos que eu vou conseguir serão ruins. Não é porque a minha primeira experiência ministerial foi uma experiência ruim, que todo ministério que Deus colocar na minha mão vai ser uma experiência não. E aí é a leitura paulina de que todas as coisas cooperam para o bem. É difícil a gente ver isso no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento do sofrimento, mas é entender, olha, todas as coisas cooperam para o bem. Hoje, talvez você está assistindo aqui a gente, você percebe assim, poxa, eu tive um namoro lá atrás que me fez tanto mal, nossa, quanto eu chorei. Mas caramba, aquilo me fez bem hoje. Hoje eu consigo vivenciar muito melhor as minhas experiências por causa daquela experiência ruim que eu tive. Então, é ter a percepção correta das coisas, né? Em segundo lugar, eu acredito que é a confiança de que Deus está conosco, apesar de todos os problemas. Se nós confiamos em Deus, se nós colocamos as nossas vidas diante dEle, Ele estará conosco apesar de todos os problemas. E aí, você falou um pouco mais cedo sobre a definição de sucesso, eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente acha que sucesso é ser bem sucedido na perspectiva do outro. Não, nós somos cristãos, sucesso para nós é ser bem sucedido na perspectiva de Deus. Sucesso para o apóstolo Paulo foi ser martirizado. Claro que ninguém quer ser martirizado hoje, mas é uma perspectiva divina de sucesso. Por que não? Por que sucesso é ter sempre o melhor carro, a melhor casa, a melhor igreja? Não, pode ser que não. E aí, entender que nem sempre as coisas são como eu acho que elas são, nem sempre eu preciso abandonar todas as coisas porque Deus está comigo. E por fim, eu acredito que é uma real percepção de como nós somos. É entender o que eu sou, entender como eu lido com as coisas, entender que eu tenho algumas dificuldades e eu preciso trabalhar essas dificuldades e que eu não tenho outras dificuldades e por isso eu posso fazer algumas coisas que outras pessoas podem não fazer, como o pastor Jário disse, entender bem quem eu sou, entender bem como as coisas são e entender bem quem Deus é. Eu acho que essa tríade ajuda a gente. É isso aí. A Andrea vai falando, a nossa cabeça vai surgindo. Vai, 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 é incrível, né? É uma delícia. Aliás, é uma delícia conversar com vocês dois sempre, né? Que bom. É um estímulo, né? São sempre assim conceitos que são desafiadores. Os neurônios aqui vai. Desafiadores, é desafiadores, porque por exemplo, né, coisas que você falou e que eu acho que são assim, de fato extraordinárias. Primeiro que, como que nós sempre somos importantes em cada um desses processos, né? É a minha decisão de ficar ou de ir, né? Muita gente certamente está nos ouvindo agora e vai estar dizendo assim, gente, falar é fácil. Falar é fácil, né? Espera aí, agora eu quero ver, está vivendo essa situação que eu estou vivendo aqui agora. Quero ver se alguém vai ter coragem, vai ter força para sair, para dar a volta por cima, para fazer novamente, né? E aí, a gente tem e vai dizer sim, falar é fácil, mas realizar também pode ser fácil se a gente trabalhar aqui. Se a gente trabalhar aqui. Se a gente entender as nossas forças e as nossas fraquezas. Se a gente assumir as nossas fraquezas, né? E assumir as nossas forças. E começar a aprender, lidar com elas. Buscar Deus para que Ele nos ajude naquilo que a gente é fraco. E entender que naquilo que eu sou fraco, eu posso ter ajuda de outros. Eu não preciso realizar tudo por mim mesma. Eu posso buscar ajuda, posso fazer com outros, né? E se buscar ajuda que é interessante. E quando, né? Que eu quero exatamente te dar essa bola aqui, quero te entregar essa bola aqui, é que muitas vezes a gente acha isso. Caraca, não é possível. A minha situação não tem jeito. É hora de buscar ajuda, não é? Exatamente. O sujeito, ele é um sujeito desejante. Freud vai deixar isso bem claro, Lacan também. Então, assim, quando é que nasce a doença? Quando é que nascem as doenças? Quando eu deixo de desejar. Então, no momento que eu deixo de desejar, é preocupante, eu preciso de ajuda. Nós funcionamos, Celeste, a partir de estímulos. Então, os estímulos, eles são internos e externos. Quando os nossos estímulos internos não estão funcionando, a gente precisa de alguém que faça isso, né? A gente precisa de um estímulo externo. Isso pode ser um amigo, pode ser o pastor. Ontem eu recebi a ligação de uma pessoa perguntando se confessar na Igreja Católica, junto ao padre, ajudava. Eu falei muito, né? Se a pessoa se sente bem, claro. Falar com o pastor ajuda? Ajuda. Só que chega um momento que a gente precisa perceber quando essa ajuda precisa ser um pouco mais profissional, mais técnica, né? Quando isso que me paralisa é recorrente, né? Não é a primeira vez, não é o único momento que aconteceu isso, né? Mas a pessoa teve, por exemplo, foi uma entrevista de emprego e voltou pelo meio do caminho. Não conseguiu completar. Dá para entregar a monografia da faculdade dela há anos. Não consegue concluir, né? Não consegue ver o novo emprego. Não consegue, então, assim, quando a pessoa está passando uma série de problemas, que ela está travada, ela precisa de uma ajuda profissional. Para poder analisar, para poder ver, rever esses estímulos, como eles estão funcionando, né? Aí a gente parte daquilo que é o natural para aquilo que é o patológico. Então, patológico é o adoecimento. Freud diz que se você não consegue trabalhar e não consegue amar, você está doente. Então, o prazer da vida seria poder trabalhar e poder amar. Agora, o que é trabalhar? Aí ele fala, se você faz o que gosta e gosta do que faz, isso já não é trabalho, já é prazer. Virou prazer, né? Você tem um filósofo italiano, Domenico De Masi, que ele vai falar que quando você tem um prazer instituído na sua vida, até o seu osso é criativo. Tudo na sua vida é trabalho, até o osso é criativo. Agora, quando você é um sujeito não desejante, eu escuto as pessoas dizendo assim, eu não tenho prazer em nada. Aí eu costumo perguntar assim para os meus pacientes, né? Onde você é inteira? Onde você está todinha? Não estou em lugar nenhum. Então, esse... Aí faz o quê? Esse quando eu não estou inteiro, significa que a pessoa está fragmentada, ela está adoecida. Precisa juntar os cartas. Precisa juntar as partes de novo. Você tem um sujeito que senta para conversar com Cristo, era conhecido como um endemoniado, um cara acorrentado, mal visto pela sociedade. Quando Jesus senta e conversa com ele, propõe ali na conversa a libertação, afinal de contas as palavras produzem cura, e ele propõe ser seguidor de Cristo, e ele fala, não, volta pra sua casa. Porque se Jesus deixasse ele seguir, ia seguir fragmentado. O voltar pra casa é voltar à origem do trauma, é ressignificar aquilo que traumatizou, entendeu? É dar nova elaboração, dar novo significado aos nossos medos, perceber, porque o maior problema dos medos não são os medos em si, mas como potencializamos esse medo. O medo infantil, o medo do escuro, faz com que a gente enxergue coisas inexistentes. E isso está presente na criança. E o pai que vai lá, acende a luz, conversa com a criança, dá carinho, ressignifica aquele trauma. Agora o pai que fala, isso é besteira, vai dormir, não acende a luz, potencializou o medo. Então vai ser um adulto, exatamente, vai ser um adulto com medos muito maiores. Então assim, o problema é o medo? Não, medo todos nós temos. O problema é quando potencializamos o nosso medo. E nós temos a tendência de potencializar os nossos problemas. Normalmente, não sei se funciona assim, com você, as pessoas chegam pra você e dizem, o meu problema é diferente. É, é. Normalmente é maior. Normalmente é. Normalmente o problema é diferente. Somos pessimistas. Normalmente o problema é maior e... Sem solução. Sem solução. E aí quando você começa a trabalhar, a mexer com isso, você vai ver que ele nem é tão maior assim. E às vezes nem é o problema. Nem é o problema, maior é só o seu medo. De repente você, nesse acompanhamento de jovens, etc., você vai perceber muito isso, né? É impressionante como o ser humano, ele tem a capacidade de valorizar muito mais os problemas do que as soluções, né? Como ele se chicoteia muito mais pelos seus erros, pelas suas cargas do que pelas suas... Não é isso, tá? Cura pro medo. Depois eu vou falar sobre a cura do medo. É, como eu tenho aprendido aqui com o pastor Jário. E quando ele fala sobre o passado, eu acho muito interessante, porque existem cadáveres emocionais que a gente vai deixando pra trás, né? Alguém que nos machucou, alguém que nos feriu, uma experiência que foi ruim. E de alguma forma a gente lida com esse passado, não tem como a gente fugir disso. E eu acho que talvez é mudar essa figura. Muitas vezes nós somos necrófagos emocionais, né? Eu volto lá pra me alimentar daquela carne podre. Eu volto lá pra me alimentar daquilo. Quando, na verdade, eu deveria fazer aquilo de adubo, sabe? Enterrar aquilo ali, vou plantar uma flor, vou plantar algo novo em cima daquilo. A experiência passada, que pode ser um alimento de podridão pro meu hoje, na verdade eu vou fazê-la se converter em algo que vai trazer algo bom. O perdão faz isso, né? O perdão é excepcional. Às vezes, quando você mencionou assim, o ouvinte olha pra gente e ele fala assim, a gente não passa por problemas. Quantos problemas eu já passei? Talvez muito menos do que o ouvinte, do que o telespectador. Mas eu passei por divórcios dos meus pais, por exemplo, passei por relacionamentos traumáticos, dentre tantos outros. E assim, perdoar o outro é algo muito positivo. Eu lembro de uma experiência, eu fiquei dois anos sem falar com o meu pai. Quando meu pai saiu de casa e tudo mais. A gente teve uma quebra de ruptura. E, na verdade, nunca houve um relacionamento muito intenso na infância. Meu pai foi criado pelo padrasto porque o pai dele colocou fogo na casa dele, com ele, a mãe e os irmãos dentro. Olha a bagagem, né? Porque queria matar todo mundo, porque falava que a família não servia pra nada. Então, o que meu pai achava que era transmitir amor? Ele nunca teve esse contato. Aí ele achava o seguinte, poxa, eu vou dar o melhor pros meus filhos. Se matava de trabalhar pra eu poder estudar num colégio particular. Se matava de trabalhar pra uma vez por ano me dar um bom presente. Por quê? Porque era a configuração dele pra expressar amor. Meu pai nunca comeu biscoito de saquinho, era sempre minha avó que fazia. Porque não tinha dinheiro. Então, na cabeça dele, ele entendia que isso era dar amor. Mas eu não tava preocupado com isso. O que eu queria era a parceria. O que eu queria era o contato que eu via os meus amigos tendo com os pais. E isso foi se potencializando até o momento que ele se divorciou da minha mãe. E a partir daí, eu parei de falar com o meu pai. Por dois anos. Até que um dia, eu tava numa igreja. E aí o pastor falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, você é aquela pessoa que você nunca mais falou? Você pode nunca mais falar com ela, não por mais por opção sua, mas porque ela pode morrer hoje. E isso pra mim foi como um start. Falei, nossa, que idiota que eu tô sendo. O meu pai tá ali pertinho da minha casa. E foi muito legal. Eu saí da igreja, fui direto na casa dele. Falei, pai, preciso falar contigo. Ele, mas o que houve? Aconteceu alguma pessoa que aconteceu alguma coisa. Eu cheguei lá, eu dei um abraço nele e falei, pai, eu te amo. E eu chorei como eu nunca tinha chorado com o meu pai. E meu pai chorou comigo como ele nunca tinha chorado. E a partir dali, a gente ressignificou o nosso relacionamento. E hoje, apesar da distância, hoje eu sou casado, moro mais longe, mas a gente se fala por telefone. Hoje eu vou lá e eu abraço o meu pai, eu peço bênção pro meu pai. Hoje eu amo o meu pai como eu não amava antes. O bacana disso é que você quebrou um ciclo. Isso. Você conseguiu quebrar um ciclo, você conseguiu destruir essa mala que vinha aí acompanhando a vida. Essa carne pura. E isso é um fator importante, porque nós podemos fazer essa diferença, né? Na medida que a gente ressignifica, que a gente identifica, que a gente percebe, é o que está acontecendo. A gente pode quebrar esse ciclo. Não é à toa, né? Você estava falando aqui no confessar é bom, confessar, falar, né? É legal, porque na verdade, quando Deus pede que a gente ore, que a gente ore, que fale com ele, e a gente diz assim, mas espera lá, Deus conhece meu coração, ele sabe, ele sabe tudo que eu estou sentindo, por que eu tenho que orar? Ele já sabe. Mas ele quer que a gente diga, porque dizer é reconhecer, né? Quando a gente ora, quando a gente fala, a gente também está reconhecendo. E isso é um processo de cura, né? Adoraria deixar você falar agora, mas eu tenho aqui para o intervalo, porque meu tempo já acabou. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Gente, é isso aí. O nosso tempo acabou, na verdade. A gente não tem mais tempo de falar. Teriam algumas coisas aqui para a gente continuar. E aí, eu vou aqui já desafiar meus convidados para a gente retomar esse assunto. E a gente continuar falando, porque acho que, por exemplo, essa história aí da neofobia... Traz distúrbios alimentares na primeira infância. É, neofobia da lactância, que você colocou, é um tema extraordinário para a gente falar e a gente deve falar sobre ele, porque traz muitas informações. Obrigadíssima, queridos, pela oportunidade da gente refletir sobre esse tema. Muito bom conversar com vocês. Sua despedida. Agradeço, né? Agradeço a cabeça, agradeço a você, Celeste Cruz, e o pastor Jário, por me ensinar tanto. E pela experiência que podemos ter de trocar aqui das nossas experiências e dessa percepção sobre como a gente pode vencer os nossos medos e as nossas angústias. Eu queria dizer a você, que nos assiste, que você possa romper com tudo isso que faz com que você perca a vida ainda vivo. Não permite que a vida fuja de você na sua existência. Experimente coisas novas, entenda que o que passou deve ser um trampolim para que você siga, porque Deus vai te abençoar. E que Deus nos abençoe. Amém, amém. Eu fico feliz de estar aqui, Celeste, tá? E ao lado do pastor André. Cabeça pra cima é uma escola, você vem pra falar e sai com uma bagagem muito maior. Você aprende bastante aqui. E como eu propus, né? Falado sobre a cura do medo, tá na carta do apóstolo João, quando ele diz que a única coisa possível, né? Pra curar o medo é o amor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. É isso aí. Encham-se de amor. É isso aí, né? É o que a gente precisa. Muito amor. Mas amor verdadeiro. O amor lá de Coríntios 13, que eu deixo pra você poder ler. E você que não tem uma Bíblia, se você entrar no Google e jogar lá, né? Você que nunca leu uma Bíblia, mas se você entrar no Google e jogar lá, 1 Coríntios 13, você vai saber o que é o amor, que faz toda a diferença na nossa vida. Mais uma vez, obrigadíssima a vocês. Obrigada a você que tá aí em casa. A gente termina o programa com o DN1, cantando pra gente e abençoando o nosso dia. Muita paz. Cuidado com a boca, com o que sai do coração. Cuidado com o que vai falar, você pode amaldiçoar. Se não for pra abençoar, não vale nada. Só será feliz o que falar, a boa palavra. Palavras tem força sobre nossas vidas. A boa palavra é caminho, é saída. Palavras tem força sobre nossas vidas. Palavras tem força, não voltam a sear. Só vou dizer palavras, palavras, palavras que podem salvar. Há poder as palavras, palavras, palavras que eu vou falar. Só vou dizer palavras, palavras, palavras que podem curar. Com a poder das palavras, palavras, palavras que eu vou falar.